O compositor alemão Justin Hirsch Nett, hoje quase um desconhecido, escreveu em 1784 uma sinfonia sobre a natureza que bem pode ter inspirado Beethoven, de maneira muito restrita, quase certamente apenas por seu tema, na composição de sua Sexta Sinfonia, que mais tarde seus editores chamariam de Pastoral. A música programática começava a popularizar-se entre os compositores do século XVIII e início do século XIX. Mas Beethoven não toma a natureza diretamente como tema. Esse aspecto não segue o caminho de Vivaldi, de Kunal, do Abad Vogler ou de Haydn, tampouco o caminho direto da imitação da natureza, embora seja um ardente peripatético e tenha recorrido aos bosques dos arredores de Viena como fonte de inspiração. Entretanto, não era uma inspiração direta, mas uma predisposição para concentrar-se, inspirar-se e fazer emergir a música que tinha dentro de si. É verdade que na Sexta Sinfonia, há numerosos exemplos de motivos que parecem tomados diretamente da natureza. Cantos de pássaros, danças camponesas, etc. Que não deixam dúvida pelas marcações que ele fez na própria partitura. Mas, em geral, o verdadeiro modelo sinfônico é a busca de uma forma coerente, que integre em um todo os quatro movimentos que eram clássicos na época, e que até hoje continuam se repetindo como uma forma de construção quase insuperável. É verdade que ele utiliza canções populares e que podemos intuir uma intenção de refletir, sem citar literalmente, elementos da natureza. O canto de determinados pássaros, trovões, elâmpagos, a alegria de cantar e dançar depois da tempestade e da chuva. Mas toda essa parafernália está a serviço de uma evidente abstração. A construção de um monumento sinfônico coerente, capaz de expor uma ideia geral, como quer que a chamemos. Natureza, sentimentos do homem diante dela, ou melhor ainda, a admiração do homem diante da criação. Beethoven, um homem bastante agnóstico, era, na verdade, um panteísta que no fundo via a natureza, e dentro dela o ser humano, como um ser nebuloso, capaz de adorar essa comunhão. Quando chegou à Sexta Sinfonia, o músico alemão já havia experimentado muitos caminhos em sua arte, havia rompido com o classicismo e tentava fazer aflorar o romantismo antes que este fosse batizado como tal. Se nas duas primeiras sinfonias ele estuda os mistérios da forma clássica e os julga estreitos para o amplo horizonte de seu pensamento, na terceira rompe definitivamente com eles e, em sua furiosa tendência revolucionária de então, exalta o herói. Para ele, uma figura que na época estava personificada em Napoleão Bonaparte, mais tarde desprezado por ele, por ter se proclamado imperador, que com essa exaltação manifesta sua franca rebeldia contra o poder. Só descansaria na quarta de suas obras sinfônicas, buscando paz, essa paz tão necessária ao atormentado ser que ele já era, uma vez que uma enfermidade se aproxima, inexorável. É a surdez, que já mostra seus primeiros sintomas. Impregnada de uma indizível tristeza, a obra é um momento de repouso, de relativa calma, embora por baixo dessa aparente tranquilidade a tragédia já se revele. Quando concebe sua quinta obra sinfônica, embora seus temas tenham surgido em sua cabeça anos antes, é a forma de expô-los que conta quando queremos precisar quais foram suas intenções ao compô-la. Beethoven coloca no papel de herói toda a humanidade, o homem comum que luta contra o destino. Uma luta titânica, na qual o tema quase único da coesão, uma coesão nunca alcançada de uma maneira tão total em toda a história anterior dessa arte, domina toda a enorme construção que é a quinta sinfonia. É lógico, portanto, que ao chegar à sexta sinfonia, o herói que luta valentemente, e assim será no curso de toda a sua vida, e portanto de toda a sua obra, tenha um repouso merecido. Para ele, amante da alegria, da liberdade, da natureza, nada melhor do que mergulhar profundamente nela, e através dela, preparar-se para as lutas futuras cada vez mais árduas, mais difíceis e mais trágicas. Segundo o grande e quase esquecido musicólogo Adolfo Salazar, com essa sinfonia, Beethoven pretendia nada menos do que conduzir o pitoresco, que seria o estritamente programático. Ao geral, as grandes ideias sobre o ser humano, seu destino e sua tragédia de saber-se mortal. Como na sinfonia anterior, Beethoven submete o geral, o homem diante do destino, a outra generalização, o homem perante a natureza, ou seja, ante a realidade de sentir-se parte desse imenso todo. As notas programáticas logo serão acessórias, e o canto do rouxinal e da codorniz se converterão em mais um dos problemas que aflingem o homem no meio em que vive. Virão tormentas, que se dissolverão em um baile campesino cheio de alegria. As trombetas anunciarão, no início do alegro final, a alegria do homem que conseguiu superar todos os obstáculos, que triunfou. A luta contra o destino continuará sendo uma obsessão para Beethoven até sua última obra, a nona sinfonia, na qual se descobrirá que só se alcança a vitória com liberdade. Mas, no fundo, encontraremos sempre, escondido entre os gritos exaltados das vitórias parciais, o destino fatídico do homem que se sabe mortal. Se nos entendemos nessas considerações, é porque acreditamos que não se pode compreender não apenas essa, mas qualquer das obras deste grande compositor, sem conhecer, ou ao menos tentar aprofundar a tragédia subjacente em que ele se move, a tragédia que o leva à sublime resignação que está presente em um de seus últimos quartetos, Opus 119, 32, e na arieta de sua última sonata para piano. Para fazer essa análise, necessitaremos examinar, ainda que sumariamente, cada um dos cinco movimentos de que se compõe a obra, sendo os três últimos quase unidos entre si. Com essa inclusão de um quinto movimento, Beethoven se coloca contra as rígidas normas até então estabelecidas. É verdade que o programa que ele impôs a si mesmo o obriga a isso, mas outro compositor menos livre teria buscado uma maneira de integrar esse em um dos outros movimentos, só para não quebrar as sagradas normas. Para Beethoven, as normas só existem para ser quebradas. Vamos tentar agora examinar a obra mais detidamente. Ela começa com um alegro, Manon Tropo, no qual, como diz Salazar, Beethoven confirma sua fé no homem. E a pastoral é um prêmio à sua luta, ao heroísmo que ele exaltou em toda a sua obra anterior. Se ele premia a si mesmo por essa vitória, mas nos incluímos, também se dá conta de que a vida, a natureza é mais forte que ele, e que essa vitória é apenas episódica, e a luta não tem fim. Se o motivo musical que inicia a obra é de uma singeleza quase idílica e consegue estabelecer uma paz que parece que jamais irá romper-se, o segundo tema parece reafirmá-lo, a ponto de um movimento terminar com sete acordes repetidos sobre o acorde de tônica em Fá maior. É nisso que Beethoven acredita? Ou se trata de um recurso para nos provocar dúvida? A necessidade de autoafirmação que exigem as perguntas repetidas do andante Molto Moço, do segundo movimento. Não acredito que essa súbita mudança obedeça a uma tendência de teatralizar a obra, mas que seja uma necessidade de confrontar-nos com a existência do problema principal, que naturalmente não se resolveu. O primeiro movimento foi composto praticamente sobre um único tema, do qual nasce um segundo, por mais distante que pareça, e os vários motivos que vão enriquecer e estender o desenvolvimento da obra. O andante Molto Moço, intitulado Senna Junta ao Riacho, constará de dois temas, dessa vez mais diferenciados, aos quais se somarão alguns motivos que parecem derivar do tema principal do primeiro movimento, sobretudo as duas semicolcheias que conduzem ao tempo forte do compasso que a segue. Se o primeiro tema consta de quatro semicolcheias que se apoiam na entrada do compasso seguinte em uma colcheia que conduz à tônica do movimento, si bemol maior, o segundo tema será tratado com maior amplitude e em colcheias, e pode-se dizer que é, na verdade, uma contestação ao primeiro, ou melhor, a resposta à pergunta formulada no primeiro. A ampliação dessas contestações à interrogação do primeiro tema não se resolve nunca. Varia de tom, tornando-se mais ou menos afirmativo, mas nunca chegará a dar uma verdadeira solução a esse largo andante. A surpresa vem com a introdução, antes da coda, do canto de vários pássaros, o roxinol seguido da codorniz e do cuco, aos quais responderá o motivo saído do segundo tema, dos grupos de três colcheias, que se repetirão, subindo até o registro alto dos violinos. Como podemos ver, Beethoven continua expondo o seu programa pitoresco, mas como uma ilustração do tema real da obra, que não é, em absoluto, descritiva. No terceiro movimento, que de certo modo corresponde ao típico Tcherso betoviano, o problema não se coloca, já que se trata apenas de uma dança componesa com forte aspecto popular, talvez de origem folclórica. Ao primeiro tema, Tchersando, segue-se um segundo que é a verdadeira dança, a qual se segue um novo tema, com outra dança, mais alegre e rápida. O movimento se encerra com o tempo de Tcherso, com que começou. O quarto movimento, um alegro, nos faz penetrar mais que os anteriores num aspecto descritivo. Intitula-se A Tormenta, e nele não há tanto o intuito de animação onomatopaica, mas de despertar no ouvinte uma verdadeira inquietação. Não é tão plácido quanto parece. Esqueceram o que os preocupa? E a eterna luta de Beethoven renasce com força no quinto movimento, com o canto gozoso das trompas. O verdadeiro lutador, latente no pensamento do alemão, se revela de novo com força quando ele se lança em um canto jubiloso. Não há separação entre o movimento anterior e este canto pastoral de ação de graças depois do temporal, que começa em compasso ternário, deixando para trás o pesado sistema binário que havia imperado anteriormente. E a obra termina em júbilo, embora se perceba que, por baixo do aspecto festivo, um pensamento muito diferente está latente, esperando voltar a manifestar-se em uma das obras seguintes. E quando chegar a sétima, a obra dionisíaca por antonomásia, o voo gozoso da dança em sua apoteose será cortado brutamente pelo terrível impacto rítmico de expressão trágica do famoso alegreto. Com a sua cesta, o grande mestre nos deu apenas um breve respiro e espera arrebatar-nos totalmente, ainda que de forma positiva na última de suas sinfonias. Muitas vezes em sua época se disse que Beethoven não era metódico no desenvolvimento de seu discurso, que se perdia em digressões suntuosas. Para quem não tenha estudado a técnica construtiva do músico alemão, recomendamos que, na terceira e na quinta sinfonia, por exemplo, meça o número de compassos de alguns movimentos, e verá que parecem traçados à régua, e que se correspondem quase exatamente em duração e número de compassos. O sistema de construção betoviano é rigoroso sem ser matemático. É produto de um pensamento construtivo, arquitetônico, verdadeiramente admirável. Nas grandes obras de Beethoven não há nada sobrando, nenhum excesso. Tudo o que é dito responde a uma imperiosa necessidade construtiva. Até mesmo quando, como ocorre na cesta, ele se permite a liberdade de aproximar-se da música programática que havia sido a diversão de seus antecessores imediatos. O teatro foi uma das paixões de Beethoven. Não se tratava apenas de escrever uma obra rentável. O que também lhe importava muito, já que sempre passou por apuros econômicos. A verdade é que a cena o atraía e que sempre foi um bom leitor de dramas. Sempre que teve ocasião, compôs música incidental para as encenações teatrais que admirava. Um bom exemplo disso são as aberturas que escreveu para Coriolano, Egmont, As Ruínas de Atenas e A Consagração do Lar. E quando escreve uma ópera completa, como é Fidelio, Chega a compor três aberturas diferentes, sem ficar plenamente satisfeito com nenhuma delas. A abertura de Egmont, uma das obras do gênero mais conhecidas entre as escritas por Beethoven, Baseia-se em um drama de Goethe. É uma obra posterior à Sexta Sinfonia, que comentamos anteriormente. A Sinfonia Opus 68 é de 1808, Enquanto a abertura da obra de Goethe é de 1810. Dos nove números que a compõem, apenas esta abertura sobreviveu. Beethoven era grande admirador do poeta, Embora seja verdade que Goethe não correspondia muito calorosamente a essa admiração. Quando termina a partitura para essa obra, envia-a com uma carta em que diz, O que comoveu o compositor talvez não tenha sido tanto a leitura da obra, mas o seu tema, a luta pela liberdade. Com a música de Beethoven, a obra foi representada em Viena em 24 de maio de 1810, embora a estreia tenha ocorrido em 1788 em Viena, e foi muito bem recebida pela crítica. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann lhe dedicou um longo artigo no Deutsch Musikerisch Seintang, no qual dizia que, dos músicos de sua época, Beethoven era o único capaz de alcançar a profunda essência desta obra, ao mesmo tempo delicada e forte. E adiante, descobre sagazmente que o músico obedeceu mais as suas ideias e sua admiração ao personagem, herói da liberdade, que a literatura do poeta. Outro crítico da época, A.B. Marx, que mais tarde seria um dos primeiros biógrafos de Beethoven, diz textualmente que é a primeira vez que a música, instrumental, foi empregada intencional e conscientemente para representar uma única ideia e a marcha de uma ação. Essa ação nada mais é do que a luta pela liberdade, e o pensamento musical de Beethoven se entrega totalmente a essa ideia dominante, a glorificação da luta pela liberdade. Além disso, palavras do próprio compositor na partitura indicam isso sem nenhuma dúvida. O ataque da trombeta indica a liberdade conquistada pela pátria, pensamento que Beethoven volta a manifestar em sua ópera Fidelio, ao tomar emprestadas de Egmont algumas ideias com que Goethe manifesta sua admiração por essa luta. Ao sair desta prisão, marcho também para a morte, uma morte gloriosa, já que morro pela liberdade. Vivi e combati por ela, e por ela fiz sacrifícios. O inimigo me cerca por todos os lados, e suas espadas brilham. Amigos, erguei vossos corações, defendei vossos bens, e para salvar aquele que mais a mais, caí com alegria, como eu dou agora o exemplo. Goethe, Egmont, ato 5, final. Não há dúvida de que tanto o poeta quanto o músico escreveram com verdadeiro entusiasmo sobre a figura de Egmont, ao fazê-lo herói desse combate que toca a todos nós, e que o músico conseguiu traduzir em uma de suas obras mais carregadas de emoção e de espírito de luta. Apesar disso, nunca teve total afinidade com o homem que era o poeta. Já na velhice, Goethe foi se convertendo em um ser conservador, temeroso a ponto de quase chegar à paranoia diante de qualquer novidade, e sobretudo diante de qualquer pensamento politicamente incorreto. Beethoven propõe a Bettina von Bretano que fale com Goethe, ou é ela que ensinou a possibilidade de pô-lo em contato com o poeta. Em uma longa carta, ele lhe diz que, quando o visitar, ou lhe escrever, procure as palavras que melhor expressem sua admiração e seu mais profundo respeito. Em 1811, em uma carta a Bettina, o poeta lhe responde, Mostras em tuas cartas uma teimosia verdadeiramente terrível, em especial no que se refere à música. Fabricas em tua cabecinha histórias inverossímeis, pelas quais não quero nem censurarte nem castigarte. Quando os dois gênios finalmente se encontram em Viena, Beethoven se dá conta da imensa barreira ideológica que os separa, e não voltaria a ter quase nenhum contato com um glorioso poeta, que não demonstraria vontade de conhecer a música de Schubert, Schumann, ou qualquer dos românticos que lhe enviaram suas obras, exceto Mendelssohn. Música 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 Música